É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um Mandelão! É! Pra todas as piranhas interesseiras de plantar, ladrão Quer beber do meu risco? Quer fumar do meu baseado? Quer baforar da minha lata? Quer tomar da minha garrafinha? Quer sentar na minha garupa? Aí vai um papo pras puta Sentou na garupa, chupa Chupa Sentou na garupa, chupa Vai puta Sentou na garupa, chupa Chupa Sentou na garupa, chupa Vai puta Vai, vai puta DJ Felipe? Ah, o DJ Felipe tá tipo a Globo, ladrão Só transmita Se eu te pegar Tu vai gamar Se eu colocar Tu vai gozar Mas boto com carência Só pra não te machucar Mas antes de pôr Eu vou ter que perguntar Deixa eu colocar Que é peão de moto, que é peão de carro, vai Tem que sarrar no caralho, vai sentar na pica Rica no saco, vai sentar na pica Romeu 2, calente e carb, lanço pra uma disc meia da canela com a lente rubica Corte disfarçado, todo ciclonado, brisado e já era Mantenha a postura, mantém disciplina Fia, tu não corre perigo, senta no pau dos bandido, quica no pau dos bandido, vai Senta no pau dos bandido, quica no pau dos bandido, vai Pirai, hoje tu tá com sorte, estourei a bomba, estourei o carro forte A gente tu fuma e fode, hoje tu fuma e fode, a gente tu pode, então pode Hoje tu fuma e fode, hoje tu fuma e fode, hoje tu pode, então pode Hoje tu fuma e fode Ultimamente ela tá diferente, ultimamente ela tá mudada Só vive louca de interpecente, só vive nos bailes, só de revoada Ela deu pros maluqueiros daqui, ela deu pros maluqueiros de lá Mas se papo é buceta, vamo dividir porque a meta é somar para multiplicar O lão comeu a favela, comeu a marconi, comeu e botou pra mamar Mas se papo é buceta, vamo dividir porque a meta é somar para multiplicar O lão comeu a favela, comeu nosso bonde, comeu e botou pra mamar Se papo é buceta, vamo dividir porque a meta é somar para multiplicar Sem Felipe né? Fazendo barulho danado